Olha o tubão lá atrás, hein! Eita cuzão! Já é de criador, já? Já é de criador? É, rapaz! Ah, caralho! Aí sim, mano! Os caras já arrumaram os glitch aí, moleque! São muito ratos esses criador! Poder vai ganhar, hein! Eita cuzão! Agora sim, mano! Porra! Eita! Ih, rapaz! Ih, rapaz! Toma no chão, toma no chão! Sai da jaula, hein! Caralho! Não, eu acho que botou o X80! É, mas... Me fudiu na curva! Bateu uma X e entrou na situação! Caralho! Que isso, moleque! Agora fudeu, mano! Eu não sei fazer esses loops novos, não! Não, é mole, porra! Pelo amor de Deus! Ah, não! Tá de boa, de boa! Gigante! Caralho! Eu tô fazendo loop aqui que eu nem sei, mas... Eu também! Eu botei aqui a PTR2... Caralho! Caralho! Olha a maior futebol aí, hein, galera! Pidada aí! A bola reduz minha velocidade? Não, não! Pode bater à vontade! É uma delícia! É, bom gosto! Bate mesmo! Caraca! Eu tô fazendo tattoo ride! Tattoo ride! Tattoo ride é muito maneiro! Tattoo ride! Caralho! Muito rápido! Socorro! Nossa senhora! Ah, fudeu! Tomei o carro! Não! Eu tô fazendo algum ride aqui que eu não sei nem que eu não tô fazendo, gente! Caralho! Eu tô no tattoo ride! Olha a bola no futebol! Caralho! Caralho! Ficou muito difícil aqui, mano! Eita! Caralho! 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 Que da hora! Eu caí na árvore, cara! Que loucura é essa? Caralho! O Pati foi engraçado! Mano! Todo mundo passou por onde ele tá há 5 minutos! Aí todo mundo já falou! 5 minutos depois ele tá... Caralho! Caralho! Mano! Mas é que é muito da hora! É a primeira corrida tipo 100% foda que eu joguei nesse modo de criador aqui! Porque as do Rockstar era legal! Ah! Porto louco, né? Agora ficou insano, viado! Porra! O bicho tá doido! Eu nem é! Vai tomar no cu! Acabei de andar no teto do bagulho! Que foda! Que foda! Não! E olha só, Pati! Não sei se tu tá ligado, mas a... Caralho! A física dessas corridas acrobáticas é diferente! Sim, sim! Eu sei, sim! É bem diferente, mano! Fica pesado o carro! Fica esquisitão! Ele gruda mais e tal! Ele nem não gira! Eita! Pô! Gostei muito dessa câmera, mano! É! A câmera tá mais distante! Eu explodi! É sério que eu explodi! Eu espero que eles não botem câmera cinematográfica nessa merda pra foder com a minha vida! Ah, é! Pelo amor de Deus! Aquelas câmeras... Pelo amor de Deus! Moleque! Esquadrão! Esquadrão antibomba foi acionado aqui no Leblon hoje! Caralho! Porra! Deixaram a mala lá, mas acho que já descartaram a ameaça já! Eu vou explodir de novo! Eu vou explodir de novo! Porra! Caralho! O cara esqueceu a mochila aí e já viraram escadrão antibomba! Que merda! Filha da puta foi pra escola sem os cadernos! Cacete! Nem fudendo, né? Nem fudendo! Ah, mano! Moleque! Na moral, esse tubão tá loucura total aí! Armachismo tá aqui! Nossa! Quase! Ah, graças a Deus! Consegui não explodir! Ah, bati de novo! Eita! Caralho! Eu me fudi muito! Caraca! Quatro voltas! Porra! Tá mal do fantasma, eu bati no Armachismo e vai tomar no cu! É o quê? Quando explode, né? Ah, não! Ah! Que isso! Mas ele tá louca! Nossa! Deu uma loucura na minha frente! Nossa, fudeu! Nossa, eu vou cair em cima do prédio, velho! Jesus! Eu também consegui fazer essa proeza! Puta que pariu! Conseguiu fazer a proeza! Ah, cara! Eu caí em cima! Tô aqui no chão, já vou pegar o bagulho ali! Ele fez o looping maluco e bateu! Vou pegar um futebol por ti! Opa, bora! Foda essa corrida! Fica um fifinha! Fica um fifinha! Fica um fifinha! Fica um fifinha! É um fifinha! Caraca! Eu tô muito longe! Eu tô muito longe também! Isolado aqui! Isolado! Eu tô aqui! Isolado! Isolado! Não! Tem um patife aqui, ó! Não tô! Ah, não! É o André! Caralho! Eu tô rodando aqui, hein! Aí, agora foi! E aí! Como é que tá essa corrida aí dos criadores? Tá mais interessante? Tá maneirão, Igor! Agora o bagulho tá maneiro, Igor! Porra! Tá maneiro até agora! É! Igor, estou! É que até o Bruno tá aqui, ô Igor! Eu vi aí! Eu vi aí! E aí, Igor? Finiciar? O que? Finiciar? Por isso que você apareceu, inclusive! Ah, sim! Eu vi aqui atrás dos viadões, pô! Entendi! Tem ali o viadão Cláudio Rei! Ah, mano! Meu Deus! Eu sou um idiota! Ih! Não! O Patife tá aqui! Eu tô saindo! Valeu! Aí! Boa! Boa! Aí eu fiz uma coisa boa já pelos piratas aí, ó! Caralho! Tem que trazer outro currículo, cara! Tamo aí no processo seletivo, né, caralho! Tá foda! Quem tem primeiro essa merda? Eu! Claro que quem! Ô Patife! O teste do sofá é comigo, hein! Viada! Espera! Puta! Que pariu! Fica tranquilo que ele arrancou a bola! Ah! É verdade! É! Eu não faço... Eu não faço filho! Mas ele é fofinho também! Mas se depilou o cu, tá valendo, viado! Tá ótimo! Caralho! Que luxo! Brasília Max! Brasília Max! Brasília Max! Ô Patife! Imagina só! Minha barbinha rostando na tua barbinha! Ah! E rostar essa porra, viado! Tô maluco! Ia ficar assim na loja de um, pô! Tu viu o vídeo do controle de dois lá? Do Death que a gente fez? Viu! Na moral! Ficou muito foda! Dá pra fazer uns 15 vídeos! Ah tá! Mas eu acho que eles vão fazer mais! Ficou muito bom aquilo lá! Ficou muito bom! Caralho! Jogou o Death, Patife! Qual? O Tubarão! Ah! Ainda não joguei mano! Todo mundo tá me falando que é muito louco essa porra! É maior que o Death by Daylight! Cheio do Death by Daylight que eu tô! É! E esse do Tubarão é antigão né mano! É! Geral falou que esse jogo já tem a maior tempo mas nunca bombou! Joguei essa porra desse jogo há mais de um ano! É agora que o vagabundo resolveu jogar! É! Que bom! Já tava preparado aí caralho! Chegou a tendência! Vamo lá! Vamo lá hein! Pressão total! Eita! Eita! Porra! Eu só não aprendi ainda como é que faz o tubo ali! O tubão de minhoca ali! É! É meio confuso! Eu não entendi! Quarta volta hein! Bate aí ô doctor! Didi! O Didi não tá! Ele caiu! Ele tá mudo aí falando pra caralho! Ele caiu na corrida! Ah! Ele caiu! Porra! 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 É né! Porque sabe como é que é né! O doctor é mais aquele! É! É! Agora eu sou moreno né! Sarado! Ô louco! Nossa! Vamos dar um homuncle o doctor! Ó que mera! Homuncle! Ah que mera! Ele falou que era um homuncle! Ele falou que era um homuncle! Ele não sabe nem que tomou! Ele não sabe nem que tomou! Eu sei que a mistura de ovo de galinha com esperma aí! Sei lá! Ué! Ah não mano eu bati! Caralho! Caralho! Ah eu quero ver os skill test aí! Com essa porra! Dessa corrida! Bati no semáforo ali mano! Calma! Com ovo de galinha! Com os pernas! Como é que é? É! Nem fiz as normais ainda! Tu já quer o skill test! É então! Mas não tem ainda! Desviro! Ainda bem! Moleque! Aqui é tattoo ride! Aqui é wallride! Action ride! É tudo rapá! Oh yeah! Com os glitches tá assim no dia 2! Olha só! Essas são as primeiras corridas que os criadores fazem com glitch! Tudo zoado! E já dá pra ver a absurda superioridade da corrida dos criadores! Sim! Nossa! É muito melhor né mano! Meu Deus do céu! Dali pra comparar cara! Os caras são muito bons mano! Puta que pariu! Rockstar devia contratar! Que que é isso! Moleque eu caí no telhado do prédio! É mesmo né! Rockstar devia contratar lá mano! É mesmo! Pra que porra! Eles fazem de graça! Pra contratar pra que? Não! Pra fazer o próximo jogo até! Ué! A Valve contratou um cara que fazia mod pro Dota! Me fudiu agora empregado da Valve! Caipaquinho tá em terceiro! Sacanagem! Maneirão! O André do Ministro tá aqui e já vai perder! Mas não entendi o seu assassino aí! Porra! Demorei duas horas mas aprendi a fazer os loop! Caraca! Os loop não! A física é diferente! É! Aprendi a mexer nesse wormhole do caralho aqui! Negócio difícil mano! Não explode! Não explode não! Ah! É confusinho pra caralho! Difícil é fazer espiral de container de um container! É! Espiral de container é mais difícil! A instauração tá mais rápida ou é a impressão? Não sei! Tá mais rápido assim! Tá né? Tá bom né? Tá bom! Pô nem sei que posição eu fiquei! Agora apareceu um quartão ali ó! Mimba! Pronto! Mais uma hein! Corrida tão saindo da jaula hein! Né? Porra! Caralho! 17 mil cabeças hein! Ai cês são pica mesmo hein! Não te falei que depois que eu tuitei o bagulho ficou doido? Mas é de africano? Mal sabe o Bruno que eu retuitei o tweet dele! Então né? Eu vou mandar outra agora! Vamos mandar! Acontece que eu curti o... O Twitter do... E aí fudeu! Aí fudeu! E aí fudeu! E aí fudeu! E aí fudeu! E aí fudeu!